É gente, hoje Jesus pede para nós, faz mais uma vez um apelo, vai, eu preciso estar em tantos e tantos lugares, né? A palavra de Deus diz algo fantástico, o Senhor quando manda os apóstolos, os discípulos, os 72, diz a palavra assim, que Ele enviou os 72 para estar nos lugares onde Ele mesmo deveria estar. O Senhor manda os apóstolos para ir falar em nome dEle, para agir em nome dEle. Eu fico imaginando, aonde será, por onde será que você anda, hein filho? Hein filho, por onde será que você anda, que você sabe muito bem que Jesus precisa estar lá. E tem lugares que parece que Jesus nem está, né? Hoje mesmo eu chegando aqui na igreja do Guadalupe, no santuário, uma pessoa já me cumprimentou ali na entrada, na subida da rampa, dizendo, padre não vou poder ficar na missa hoje, eu tenho que agradecer porque eu estou trabalhando agora, pedi tanto pelo trabalho, mas padre pense no trabalho, aonde é um peso. Pessoas de outras denominações religiosas que só me questionam, eu disse, filha, vai, é a tua missão. Deus te deu exatamente o trabalho que eu acho que você precisaria estar lá. Imagine você que todas as quartas-feiras está testemunhando que participo das missas, né? Eu fico até feliz, porque quarta-feira passada que eu não estive aqui, até algumas pessoas diziam assim, padre, perguntaram do senhor lá, até alguns câmeras que estavam comigo na gravação do programa de sábado, diziam que o pessoal foi perguntar, porque o senhor não foi? É que tem gente que é fiel, né? Toda quarta-feira está aqui. E você não vem por causa do padre, você vem porque Jesus está resolvendo a sua vida. Sim ou não? É, é verdade, eu sei disso. Gente, Jesus vai nos enviar para lugares, olha o que diz a palavra, no meio de loucas às vezes. A gente às vezes entra em cada lugar pesado, né? Teve uma pessoa que uma vez chegava para mim, depois de uma missa, eu cansado que estava, com a vontade de descansar, depois de, já, a terceira ou quarta missa do dia, a pessoa chegou e disse, padre, eu preciso falar com o senhor, nossa, minha vida está aqui, a pessoa estava, eu disse, filho, o que está acontecendo? Ela falou, padre, olha, a minha vizinha, padre, eu plantei lá uns pezinhos de couve, coisa mais linda, padre, mas a minha vizinha tem uma praga de uma galinha, que voa, o senhor acredita que está comendo todas as minhas couve? Eu disse, filho do céu, você por cima da missa, todo domingo aqui, está perdendo a batalha por uma galinha, ela estava desconcertada por causa da galinha, e como se não bastasse, aí começou, ah, padre, então deixa eu falar da minha família, padre, a minha família está um inferno, padre, eu disse, filha, é um pecado a gente dizer isso, que a nossa família é um inferno, porque, se tem um participando da igreja lá, um só, a família já deveria ser um pedacinho do céu, Jesus não disse, se um apenas se converte, pode salvar a família inteira? se um apenas se converte, porquê? Porque, um convertido, ele vai com certeza abençoar o ambiente onde ele estiver, Deus deve estar, então vamos e venhamos, se você é de participar da igreja, e de fato, já fez uma experiência de Jesus na sua vida, se você vem com essa, que a tua família é um inferno, me perdoe, mas eu tenho que dizer que você é mais um capetinha lá, hein? Porque, gente, não sei se você já ouviu falar daquela história, uma historinha que diz que, um homem morreu e foi para o céu, mas disse que não encontraram o nome dele na lista lá, e ele era um homem tão piedoso, mas aí por um erro, um erro na lista celeste lá, o nome dele não estava para ir para o céu, mandaram o santo homem para o inferno, mas, gente, não deu uma semana, diz que, o capeta chefe lá, foi reclamar com São Pedro, bravo, pensa no capeta bravo, chegou para São Pedro e disse, olha, você me tire, já de lá, aquele santo, tem um santo que você mandou lá para o inferno, agora o inferno está um pedacinho do céu, está todo mundo lá se abraçando, se perdoando, não adianta, né gente? Aonde tem um santo, o céu tem que estar, né? Agora, às vezes a gente também, vamos e veiamos, é só fachada, né gente? Às vezes a gente não tem muita conversão, deixa eu falar uma coisa para você, filho, quando o senhor diz que envia o 72, e pede para eles estarem no lugar, onde ele deveria estar, eu digo para você, esse lugar que às vezes você mora, esse clima pesado que às vezes tem aí, está precisando de perdão? perdoe em nome de Jesus, é Jesus que precisa perdoar, ou seja, quando a gente faz em nome de Jesus, é diferente, a gente ganha até a força para fazer em nome de Jesus, né? Talvez você está no lugar de tanta intolerância, meu Deus do céu, é em nome de Jesus, filho, filha, é em nome de Jesus que você vai fazer isso, às vezes aquela pessoa que, não cumprimenta você, sabe aquela pessoa que, já parece com aquela cara amarrada? Pois bem, mesmo se não cumprimentarem você, em nome de Jesus, cumprimente, mesmo que as pessoas não amarem você, em nome de Jesus, amem, é isso que o senhor está nos pedindo, gente, quando uma pessoa de Deus, entra no lugar, entra no ambiente, o ambiente tem que ser diferente, sabe um dos maiores elogios, que eu já recebi como padre, foi de um tio, por consideração, casado com uma tia minha mesma, um dia cheguei na casa dele, num sábado, né? E ele olhou para mim e disse, fez assim, ai, ai, como é bom receber você aqui, ele disse, quando você entra nessa casa, parece que essa casa fica com um clima tão leve, tão gostoso, eu disse, nossa, que ilogio é esse, ele disse, é verdade, eu estou falando disso do fundo do meu coração, quando você entra aqui, parece que meus problemas acabam, gente, que gostoso ouvir isso, não é verdade? Eu, eu não me acho tal, porque eu sei que sem Jesus, eu não sou nada, não é? Está lembrado daquela música, que fez tanta fama, não é? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus a gente não é nada, agora em nome de Jesus, hum, que o inimigo corra, porque em nome de Jesus, você é grande filho, em nome de Jesus, você é capaz de fazer coisas, que até, até você duvida, que você possa, eu sei que, você vai se encontrar com pessoas difíceis, eu sei que, talvez a tua vida não está lá, aquelas coisas, mas, respire fundo, e diga assim, eu sou enviado de Jesus, eu sou enviado de Deus, e é mesmo, porque Jesus não escolheu só doze apóstolos, esses doze são multiplicados, não é? Doze vezes doze, vezes doze, e não é só setenta e dois, isso, é apenas, um número simbólico, para simbolizar uma infinitude, e para encerrar, hoje que nós celebramos, São Lucas, um homem, podemos dizer, num nível mais elevado, até intelectual, considerado médico, não é? que a gente possa buscar, cada vez mais, o conhecimento também, das coisas de Deus, e lembre-se, que não são só os simples, aqueles humildes, que, de conhecimento, que são chamados, ao reino dos céus, mas, as pessoas mais intelectuais também, quanto mais a gente conhece, mais a gente se aproxima de Deus, nós precisamos hoje, muito mais do que, médicos, que cuidem da saúde física, eu digo que a gente está precisando, de médicos da alma, é por isso que São Lucas, foi longe, é por isso que esse homem, entregou a vida, por amor ao reino de Deus, porque ele foi médico da alma, não é? e talvez a tua família, lá está até bem fisicamente, não é? você conhece tantas pessoas, estão bem, a saúde, graças a Deus, está a mil, mas espiritualmente, tem muita gente morrendo aí, não é? psicologicamente, tem muita gente mal, e quando tem um médico da alma, como eu e como você, pode ter certeza, que as coisas mudam, louvado seja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado, eu vou te dar uma olhada, 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 eu vou te dar uma olhada,